E o Edson Funky. Mas eu sou louco, maluco, viajante Pra você não sou ninguém, pra outro sou importante Dentro de tudo, sou cego, sou demudo Eu não vi nada, só vi o homem de fada Quando ele sair, eu vou curtir feliz Se alguém fizer besteira, não conheço o que fiz Eu vou zoar com o mano que tá do meu lado E quando todos dormem, eu fico ligado Quando ele chegam, não rola love Droga demais, causa overdose Quando ele chegam, não rola love Droga demais, causa overdose Então a polícia chega, ninguém se move Droga demais, causa overdose Já tentei parar, mas não consigo Eu já tentei, sei que corro o perigo Mas eu sou louco, maluco, viajante Pra você não sou ninguém, pra outro sou importante Dentro de tudo, sou cego, sou demudo Eu não vi nada, só vi o homem de fada Quando ele sair, eu vou curtir feliz Se alguém fizer besteira, não conheço o que fiz Eu vou zoar com o mano que tá do meu lado E quando todos dormem, eu fico ligado Quando eles chegam, não rola love Droga demais, causa overdose Quando eles chegam, não rola love Droga demais, causa overdose Causa overdose Quando eles chegam, não rola love Droga demais, causa overdose Quando eles chegam, não rola love Droga demais, causa overdose